Com essa vitória do Palmeiras, esquece o Benedito. Torcei-se o monte, eu sei disso, mas faz parte. E atenção, quase que surgiu um gol aqui. E o Palmeiras está conseguindo uma vitória por dois gols de diferença. Está liquidada a fatura. Faltam 11 segundos. Falta. Para a equipe da Versical fez a quinta falta. Quinta falta, a quarta falta, né? Fez a quarta. Prepara-se para a cobrança de falta. Vai colocando aqui atrás, vai terminar o jogo. O Palmeiras consegue uma vitória por oito a seis. Colocando a bola aqui pela direita, entregando para Marquinhos. Marquinhos trabalha. Vai só administrando um minuto e sessenta e um centésimos. Um segundo. Centésimo de segundo. Mas é, um segundo não, um minuto. Ah é, um minuto, um segundo. Termina o jogo. Vitória do Palmeiras por oito a seis. André Schreddo no pino. Vamos conversar com a rapaziada do Palmeiras. Aí Neto, suado, mas chegaram lá. É. A gente podia ter evitado esse sofrimento todo, né? Se tivesse ganho o jogo passado. Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu abrir uma vantagem. Marcamos direitinho aqui atrás. E estamos na outra fase, agora descansar e ver quem a gente vai pegar. Falou, parabéns. Aí o Neto. Andy, vamos conversar com o Andy. Aí Andy. Chega junto. Uma classificação sofrida. Uma classificação sofrida. Nós vinhamos de um jogo contra uma rala que estava 6x4, faltando 50 segundos. Valeu, obrigado. 50 segundos. Deixamos escapar. E tivemos que vir por tudo ou nada o jogo contra os caras, né? Eles dentro de casa e nós no jogo pegado. O placar, nós na frente, desempatava. Mas isso aí, foi um jogo de superação, como nós estamos fazendo todo o campeonato. Bom, boa sorte e na próxima fase. Está aqui o André. E André, jogo complicado, né? Sofrido, mas deu para carimbar a classificação. É. Nosso Sub-20 lá em São Paulo está acostumado a jogar em quadra grande. E a gente ainda está se adaptando a essa forma de jogo. Nosso time é mais toque de bola, chegar na frente para fazer os gols. E agora que a gente está começando a dar um cortezinho, chutar de longe, e estamos vendo que dá resultado. A gente estava tomando muito gol assim, então começamos a usar a arma dos adversários contra eles mesmos. E foi isso, o time jogou com bastante garra. E agora a gente tem que comemorar essa vitória aí, porque a gente está na segunda fase. Próxima fase promete. Ah, com certeza. Tá bom, parabéns ao André. Fala com o Valmir. Aí, Valmir. Primeiro objetivo alcançado de passar para a próxima fase. Pois é, né, meu? E um sufoco. E aí, é sempre assim, a primeira ideia foi classificar. A chave era extremamente difícil. Agora vamos para uma segunda fase, que é... O primeiro jogo eu acho que é o mais importante, porque vai dar um parâmetro de como você pode estar na sua classificação. A gente deve estar jogando, acho que na quarta, né? Que a gente ficou em terceiro. Pela minha conta é isso aí. É, a gente ficou em terceiro. Então, trabalhar esses dois dias. Amanhã dar um descanso para eles, treinar só à tarde, mas moderado. E a partir de segunda-feira focar o trabalho para que a gente possa iniciar uma segunda fase também bem, e se Deus quiser, com resultado positivo. Tá bom. Boa sorte, então, na próxima fase. Tá, agradeço. Obrigado. Tá certo, então. Com o professor Valmir, que é o técnico da equipe do Palmeiras, nós vamos encerrando a nossa participação de entrevistas aqui no tablado do Sérgio Luiz Peters. Lembrando que com esse resultado, daqui a pouquinho o Vidal vai analisar com mais calma, mas com esse resultado já são conhecidas as quatro classificadas também da chave B. Apenas a ordem de classificação é que vai depender da partida da segunda-feira do Mahala contra o Atlético Benedito Novo. Só que o Atlético está fora. O Mahala, sim, que precisa, para fugir do segundo lugar e ganhar o primeiro do grupo, de um ponto. Se o Mahala perder, quem é primeiro é a equipe de Pomerode. E se empatar ou ganhar, o Mahala vai ser o primeiro lugar nessa chave B. E caso isso seja confirmado, que o Mahala vença ou faça um ponto, vejam só, amigos internautas, chave C, FF Futsal, APF, Lois e Cachorrões. Só pedreira. Chave B, também não é menos pedreira, não, porque agora ficam as oito melhores equipes. Mahala, gráfica, 3 de maio, que é um bom time. Palmeiras e São Paulo, aí nós teríamos o clássico na segunda fase. Aqui em Indaiá, o clássico paulista, seria um negócio bastante até interessante, né, de a gente acompanhar esse clássico, se for confirmada essa ordem de classificação. Na chave A, já está definida, a chave A já está definida. Primeiro lugar, a FF Futsal com 13. Em segundo, a gráfica 3 de maio com 12. A Lois com 10 em terceiro. Em quarto, o São Paulo com meia dúzia. Em termos de índice técnico, a equipe que classificou com o menor número de pontos foi o São Paulo com 6 apenas, na chave A. Porque na chave B, né, o quarto colocado, no caso, a equipe do Cachorrões, classificou com 7 pontos. Quer dizer, segunda-feira o jogo do Mahala tem validade, tem importância, e muita importância para a sequência da competição. E por isso, nós estaremos aqui acompanhando mais uma noitada do melhor do futsal, Taça Lico Hart. Um forte abraço a todos os internautas, um forte abraço também a toda a equipe JMV TV Esportes, que esteve com a gente até o preciso momento. Valeu, galera! Bom final de semana e até segunda-feira. Até segunda. Esse é André Schredo Rupilo, com seu balanço final como repórter da equipe jmv.tv.br. Vamos ao intervalo comercial, depois vem aí a análise final com o Vidal da Luz, e o encerramento da jornada. Você que já se esforçou bastante para resolver equações matemáticas, para saber tudo de literatura, e até para decorar um monte de datas históricas, aproveite o seu histórico escolar para ingressar no maior grupo de ensino superior do Estado. Seleção pelo histórico escolar do grupo UniaSelven. Apresente seu histórico, escolha seu curso, e faça uma faculdade que tem tudo o que você precisa para tirar 10 do mercado de trabalho. Seleção pelo histórico escolar do grupo UniaSelven, o maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Música Você já sabe quem procurar quando precisa de um imóvel para morar? Mas e quando você quer alugar o seu imóvel? É claro que também pode contar com a Mapa. Se confiança é sua prioridade, a Mapa coloca quase 3 décadas de experiência à sua disposição. Pode deixar as chaves com a gente. Mapa Imobiliária Há 28 anos, alugando imóveis. Em Indaial e Timbó. Farmácia Jader. Aqui você é especial. Teleentrega em todo o Vale do Itajaí. Em Blumenau, no centro. 3322-9922. Na Itopava Central. 3334-9922. Rua 7, Galeria da Catedral. 3326-3663. Em Indaial. 3333-6060. E Timbó, no telefone. 3382-6101. Confira nossas ofertas. Acesse o nosso site. www.farmaciajader.com.br Participe da grande promoção Caminhão de Prêmios Lojas Art. Tem TV, forno elétrico, fogão, mini-system, ar-condicionado, máquina de lavar, jugo de panela, geladeira e muito mais. São 25 mil reais em prêmios para deixar sua casa muito mais bonita. A cada 50 reais em compras, você ganha um cupom. E quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Sorteio dia 11 de fevereiro. Participe e boa sorte. Lojas Art, desde 1921, sempre presente. Participe e boa sorte. 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 Legenda Adriana Zanotto Indamac Máquinas e Ferramentas Na Indamac você encontra Ferramentas elétricas, ferramentas manuais, compressores de ar, abrasivos, ferramentas de corte e usinagem Máquinas e consumíveis para solda Equipamentos de movimentação e armazenamento de materiais e muito mais Televendas 47 3333 2424 Ou pelo site www.indamac.com.br Máquinas e Ferramentas Ok, voltamos aqui do ginásio Sérgio Luiz Penters Onde tivemos três partidas esta noite Pelo torneio de verão Atlético Benedito ganhou de Palmeiras por 4 a 2 O Mahala ganhou por 2 a 0 dos cachorrões E agora Palmeiras ganhou por 8 a 6 Vidal vem com balanço final Com certeza Valdomiro Primeiro aqui a mensagem para dar uma atenção aos nossos internautas Para nós é bastante importante O Edmilson De São Paulo Ele manda aqui parabenizando Palmeiras e a arbitragem Vamos aqui algumas mensagens Tchau O Evandro Lois Parabéns a vocês por mais esta jornada Portanto o chefe ficar contente O chefe está contente, está tudo certo Ela mandou duas mensagens o Evandro Lois aqui A Cíntia de São Paulo Se der tempo ainda manda um beijão para o meu filho, o neto Já não deu, já foi trocar de roupa Agradecemos a Cíntia a participação dela Vamos ver aqui mais alguma mensagem A Cíntia já foi, já repetiu Vamos aqui mais uma Opa Muita mensagem repetida O Edmilson acho que eu já li também Na semana que vem será que terá ingresso para a segunda fase O Edmilson de Sorocaba Os ingressos aqui eles são vendidos na hora do jogo Com antecedência de uma hora aproximadamente E ali acabam os jogos Semana que vem vai ser muito complicado de conseguir ingresso Até porque pela tendência de classificação das chaves Nós teremos aí uma chave com quatro equipes Que são as equipes que tem as maiores torcidas do torneio de verão Então vai ser bem complicado O ingresso aqui é complicado Não dá para prometer nada para ninguém Como eu disse Quem quer garantir ingresso aqui tem que comprar Existir Existir